Olá pessoal, e aí como vocês estão? Todo mundo bem? Se cuidando? Espero que sim. Ó, chama todo mundo aí agora para fazer essa aula, hein? Mamãe, papai, irmão, avó, avô, todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Esque, trem, os. Cezar. Meditação, agora vamos sentar imparamente, não pensar em nada. Mocço. E amê. Xomini, trem. Tem chocotejinho? Otagaini, trem. Os. Aí, crizo, levantou, trem. Os. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, vamos trabalhar um pouquinho de Kihon de Katar, certo? Nós vamos fazer movimentos aleatórios, tá? E sequências aleatórias também, para a gente treinar um pouquinho, correto? Então vamos lá. Os. Kamai. Primeiro movimento. Nós vamos fazer uma transição de duas bases. Zenkutsu dati para nekwashi, certo? Então, olha só, como que é isso, sensei? Vamos avançar. Um. Zenkutsu. Recuar, ó. Abriu a mão. Colocou a mão por cima. Dois. Nekwashi. E kamai. Só isso agora, então. Base Zenkutsu. Base nekwashi. Mãos. Defesa, redão, baralho. Depois, sobe a mesma mão, ó. Um. Subiu. E dois. Chutou que? Que é essa defesa aqui com as mãos abertas, certo? Então vamos lá. Cada hora nós vamos fazer de um lado. Primeiro esquerda, depois direita. Segurou. Ichi. Ni. Retorna nekwashi. Kamai. San. Shi. Kamai. Muito bem. Go. Devagar agora, ó. Provo. Lembra do pé. Pé da frente, pontinha basicamente do pé no chão. O outro inteiro. E agora eu vou fazer o quê? Ó. Sentar na base. Kamai. Go. Rô. Kamai. Shi. Shi. Hachi. Shi. Hachi. Kamai. Kyô. Jô. Isso. Muito bem. Kiosuke. Kiosuke. Trem. Os. Agora nós vamos continuar na Zenkutsu, a primeira base. E depois transferir para a Shikodati. Então, primeiro movimento. Gyakuzuki. Ó. Um. Agora vamos virar somente a perna de trás. E fazer a mesma defesa. Kedan. Berá. Então, primeiro, o guiaco, que é o soco contrário. Segundo. Kedan. Berá. Defesa em nível baixo. Vamos lá? Uma vez de cada lado também. Ich. Ni. Só gira no lugar. Isso. Voltou. San. Shi. Voltou. Go. Ro. Kamai. Shi. Hachi. Muito bem. Kyô. Jô. Isso. Kyosuke. Re. Os. Certo? Conseguiram fazer aí? Espero que sim. Bom, nosso próximo, a gente vai começar na base neguache e avançar para a base zengkudzu. Certo? Então, movimento de neguache. Vamos fazer aí o poké. E depois avançar o gyakuzuki. Avançou. Certo? Soco com a mão contrária da perna. Vamos lá? Segurou? Ich. Mi. Kamai. O outro lado. San. Shi. Kamai. Go. Ro. Aí. Muito bem. Shish. Han. Kamai. Kyô. Jô. Muito bem. Kamai. Kyosuke. Re. Os. Pessoal, essa transição de base que nós treinamos aqui, ela é muito importante, tá? Tem vários catars que fazem esses movimentos. Então, é muito bom a gente já ir treinando. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal. Ah, não. E não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? Os. Até a próxima.